Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui pro canal, gente. O vídeo de hoje vocês vão nos acompanhar a nossa rotina do dia. Estou levantando agora, já lavei meu rosto, escovei meus dentes, agora vou escovar meu cabelo, vou fazer um café. As meninas estão ali no quarto, o apartamento tá uma bagunça, né? Pra quem assistiu aqui os últimos vídeos que eu tenho postado no canal. A semana passada eu tava viajando a trabalho, cheguei sábado, daí ontem eu levei elas na casa da minha prima, né? Pra elas brincar um pouco com as crianças, com as amigas priminhas e também, né? Pra sair um pouco aqui dessa rotina de apartamento. E eu não fiz nada. Então hoje é segunda-feira, tá? Tudo tenso por aqui, tenho roupa aqui no varal pra recolher e dobrar. Tenho que organizar todo o apartamento e limpar, não vai dar pra fazer faxina, porque tem muita coisa pra eu fazer. Tenho louça aqui, ó, gente, pra eu lavar. Tenho aqui que organizar as coisas do café da manhã que elas tomaram, tá tudo aqui ainda. Tenho roupa pra lavar também, não sei se eu já falei, mas tenho roupa pra lavar. O quarto das meninas, olha aqui, ó, elas estão aqui. Ainda não tá nada organizado, dá oi pro pessoal. Oi, oi, oi. A Valentina tá de férias e ainda da escola. Eu sou a mamãe gilda. Graças a roupa. Vou pegar ali as coisas que eu dormi hoje. A semana que eu tava fora viajando, meu esposo falou que elas pegavam minhas roupas, né, pra ficar cheirando durante a noite. E pra vestir, né, tadinha, pra matar um pouco a saudade. Ela sumiu a roupa do meu pai e minha mãe. Ai, gente, como é difícil, né, nosso Deus, ficar longe delas quando eu chego é um grude só. E olha aqui, ó, elas ficam com minhas roupas, ó. Pega minha roupa pra não sentir saudade da mãe. Pega minha roupa de casa. Hoje eu dormi com a roupa do meu pai e da minha mãe. E tinha duas roupas igual. Essa daqui que a Cata tá vestindo. Então eu peguei uma pra mim e outra pra Cata. Ela vai quebrar os lápis aqui, ó. Comprei um monte de lápis de cor pra essas meninas, caderno, pra elas desenharem. Olha só. Vamos fazer altas aventuras essa semana, né, que eu tô em casa. Vamos fazer altas aventuras. Aqui tá uma bagunça, gente, ó. Sim, eu vou fazer o café. Eu vou ali passar meu café, né, e já volto mostrando a nossa rotina pra vocês. Tchau, tchau. Vou tomar aqui, gente, agora uma xicrinha de café com leite, né, pra dar coragem pra começar a arrumar a bagunça, né. Vou dar uma organizada aqui nessa casa, porque tá tenso, como eu mostrei pra vocês. Gente, vida de mãe, dona de casa e esposa que trabalha fora. É muito corrido. Não sei aí pra vocês, mas aqui em casa, gente, quando eu volto do serviço... Nossa, o apartamento parece que é outro. É tanta bagunça, é tanta coisa assim pra fazer. Meu Deus do céu, eu fico procurando ânimo pra começar. E vocês aí, também são assim? Comenta aqui embaixo nesse vídeo, gente, como é a rotina de vocês. Que trabalha fora, ou se é só dona de casa. Fala aí pra mim nos comentários como que vocês se organizam, porque tô precisando de dicas. As que eu tô tentando aqui não tá dando muito certo, não. Deixa aí nos comentários que eu vou amar ler e vou começar a pôr em prática aqui na minha casa também. Terminei ali de tomar meu cafezinho com leite e agora eu vim aqui no quarto do casal. Vou organizar. Trouxe aqui meu tripé já, gente. Eu não tenho tripé, então eu improviso. Olha aqui meu tripézinho. Vou pôr ele em cima da cadeira pra eu tá arrumando a cama e você está me acompanhando aí do outro lado, né? E se vocês gostam desse tipo de vídeo, fica à vontade. Deixa aí nos comentários. Deixa muito like nesse vídeo pra tá nos ajudando. Compartilha. Se inscreva se você não for inscrito. E bora, gente. Bora, tamo rumo a 1K. Tá difícil chegar a 1K, hein? Acho que todos os vídeos eu tô falando. Ai, gente, nos ajuda a bater 1K. Mas tá difícil. Mas aos pouquinhos a gente tá chegando lá, né? Então, não posso ficar reclamando muito e começar a agradecer, né? Porque quando menos esperar, ó, 1K vai tá aí. Vou arrumar meu quarto. Olha só, gente. Essas coisas de adolescente começam a aparecer agora na gente. Depois de velha, começam a nascer essas espinhas. Gente, eu não consigo deixar elas ficarem ali quietas. Sem mexer. Eu sempre tenho que mexer. Acho que daqui a pouco eu vou mexer nessa daqui, ó. Me incomoda. Não sei vocês, mas eu me incomodo a muito. Não sei vocês, mas eu vou mexer nessa daqui, ó. Olha, pessoal, terminei de barrer aqui o quarto. Troquei o lençol da cama. Porque tava imundo, gente. Vocês viram ali, ó, meu nariz tá até coçando de tanta sujeira, de tanto pó que tava nesse quarto. E, gente, às vezes dá vontade de desistir de tudo, né? Às vezes dá vontade de não ir trabalhar mais, ficar só sendo mãe dona de casa. Porque eu vou trabalhar com criança. Porque eu vou trabalhar, é cansativo, porque eu trabalho com criança. Então, a gente tem que usar muito a mente, né? Porque com criança você tem que ter muita paciência, tem que saber lidar, tem que fazer a psicologia inversa, né? Porque se não, não dá certo. E as meninas que eu cuido, elas são trigêmeas e vão fazer seis anos agora. Agora dia 23 de julho, né? Então, elas são já crianças grandes que já fazem o que querem, né? Então, a gente tem que saber lidar, a gente tem que ter muita paciência pra poder tá cuidando de criança, né? Quem cuida de criança sabe, porque nós não podemos ficar nervosa, não podemos brigar, não podemos... Tipo, a gente tem que fazer tudo da melhor forma pra criança tá se sentindo bem, né? Aí eu chego em casa e pego a minha casa dessa situação. É cansativo, gente, é muito cansativo. Às vezes eu fico aqui, ó, procurando o ânimo pra eu começar a organizar, né? Meu apartamento é pequeno, não é grande. Mas o bichinho, gente, quando tá sujo, parece que é uma mansão de tanta coisa que tem pra fazer. Eu vou mostrar pra vocês, gente, a sujeira que tava dentro do meu quarto. Vocês não têm noção quanta coisa suja dentro desse quarto. Isso que o meu marido, né, ele trabalha um dia sim, um dia não. E os dias que ele tá de folga, ele mantém organizado, né? Mas tenho duas filhas pequenas, duas... A Valentina tem seis anos e a Catarina tem três. Então fica difícil, né, cozinhar, trabalhar fora, aquele trabalho dia sim, um dia não, né? E manter a casa, não consegue manter como uma mulher, né? Olha só a sujeira. Olha aqui, gente, tudo isso é só do meu quarto. Eu não fui pro quarto das meninas ainda, mas o quarto delas também tá tenso. Ali os forros de cama que eu tirei, tá tudo pra lavar, ainda não catei a roupa. Tem um banheiro, o banheiro dessa vez até que não tá tão imundo. Ele tá um pouquinho sujo, mas tá mais fácil de lidar, gente. Mas olha só, arredei a cama, varrei tudo de baixo e tinha tudo isso. E aqui tá meu quarto, né? Vou deixar assim que daí eu vou passar pano, depois eu devolvo a cama no lugar. E aqui tá meu quarto, né? E aqui tá meu quarto, né? E aí Ah, fala alguma coisinha, mano. É o geladinho que eu te ensino. Hoje nós estamos na casa da Minha Zilda, tomando um chazinho. Um chazinho da tarde. entendeu? Porque toda vez que a gente vem aqui, sempre tem alguma coisinha para comer, para beber, isso que é amizade, entendeu? A bateria acabando, a bateria acabando. Vai chegar só na casa dos outros e conversar, aí os outros tem, aí os outros querem comer, os outros querem comer, fica doido assim, fica doido assim, ninguém esconde comida não, de fome ninguém morre, um chazinho, uma bela conversa, uma conversa boa daquelas, entendeu? E é nóis, é isso aí, se quiser também é só participar, é isso não. O pessoal estava ali estendendo a roupa, né, toda animada aqui organizando a casa, mas aí as minhas amigas vieram aqui e não deu para eu passar pano no chão, a gente só varri tudo, amanhã eu vou continuar limpando, né, e vou aqui fazer uma jantinha com vocês e depois eu vou finalizar esse vídeo, senão ele vai ficar muito grande. Vou fazer aqui um arrozinho, já piquei a carne, já está tudo picadinho aqui, vou fazer um arrozinho assim, tipo um carreteirinho, né, arroz com carne, e vocês nos acompanhem aqui, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, pessoal, tô aqui fazendo, né, o meu jantar. Já tá aqui a carne, agora eu coloquei os legumes junto, tô dando uma apuradinha, daqui a pouco eu vou pôr o arroz e deixar cozinhar, né? Esse vai ser o jantar de hoje, é carne, eu fritei ela bem com cebola, com alho e caldo de carne, um pouquinho de óleo, agora eu coloquei batatinha, cenoura e brócolis, vou deixar assim pegar o tempero, um pouquinho o sabor, né? Nos legumes e daqui a pouco vou pôr o arroz e pôr pra cozinhar. E vai ser esse o jantar de hoje, né? Espero que fique gostoso, nunca fiz, mas como tem umas coisas aqui na geladeira, vou fazer aqui um aproveitadão de tudo isso e fazer o nosso jantarzinho da noite. Pessoal, terminei aqui o meu jantar, gente, olha só, ficou com cheiro muito bom, eu provei ele um pouquinho, tá bem gostoso, bem delicioso, daqui a pouco vamos jantar. E é isso aí, gente, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham gostado de ter nos acompanhado um pouquinho da nossa rotina, não deu pra eu filmar tudo pra vocês, porque eu tive visita, vou colocar aqui um pedacinho que a gente gravou aqui, né, com as visitas em casa, mas não deu pra eu limpar a casa, gente, não deu muito pra eu mostrar como é a minha rotina, porque isso aqui, ó, não chega nem perto da rotina do meu dia. Mas um dia ainda, gente, me aguarda que eu vou filmar inteira a minha rotina aqui pra vocês e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Então, se você não deixou seu gostei no início do vídeo, agora é a oportunidade de você tá deixando aí o seu gostei, o seu dedinho pra cima, ajudando aqui o nosso canal. E se você não for inscrito, se inscreva no canal, porque vem muito conteúdo, muito top por aqui, muita coisa legais. E eu conto com a presença de cada um de vocês, né, você que tá chegando por aqui no canal, seja muito bem-vindo. E, gente, deixa aí o seu like, ativa o sininho e sejam todos muito bem-vindos. Fica todos aí com um super beijo, um super abraço, sinta-se abraçada aqui pelo nosso canal. Cada um de vocês é muito especial, vocês não têm noção o tamanho da alegria, o tamanho do amor que eu sinto por cada um dos meus inscritos, né? Porque sem vocês eu não sou ninguém, gente. Sem vocês o meu canal estaria ali empacado, não ia pra um lado e nem ia pro outro. Mas com vocês faz toda a diferença. E eu sou muito grata a Deus por cada um de vocês que tá aqui comigo, né? E eu vejo vocês num próximo vídeo. Fui! Fui! E vejo vocês... Eu tô lembrada! Tá lá, bem!